A Escola Militar Tiradentes abre as inscrições para 133 vagas para alunos que queiram estudar na unidade. As vagas são do sétimo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. O período de inscrições é de 3 a 11 de setembro, na própria unidade escolar. O diretor da escola dá mais informações. O período de inscrição se iniciou no dia 3 de setembro, que foi no dia de ontem, e vai até o dia 11 de outubro, que, se não me engano, agora é uma quarta-feira ou quinta-feira. E colocamos aí um período de em torno de quase 40 dias para essas inscrições e são vagas desde o sétimo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Nós estamos buscando, com isso, criar umas turmas novas do sétimo ano, que é a maior quantidade de vagas que tem, só registrando que são 90 vagas para o sétimo ano. E estamos completando as vagas que temos no oitavo e nono ano do ensino fundamental e primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. É para quem quiser fazer matrícula. Nós estamos com alunos hoje que vieram de Goiânia, de Palmas, de Cuiabá, de Alto Boa Vista, Barra do Gaças, Porto Alegre do Norte. Temos alunos que vêm e vão todo dia desse município. Então, são alunos de várias localidades, inclusive Santo Antônio Fontoura, Santa Cruz do Xingu. Tivemos um aluno que veio de Cáceres. O trabalho tem sido bem intensivo. Em algumas circunstâncias, começamos de manhã, vamos até a noite. Com relação à dificuldade dos nossos alunos, eles têm tido, inclusive, aula de reforço individualizada nesse sentido. Como que eu falo individualizada? São aqueles alunos que estão com maiores dificuldades, os professores têm pego um tempo da oratividade deles para fazer um trabalho dirigido buscando melhorar esses alunos. Porque o que acontece é que, em razão ao conteúdo, que é o programático para cada ano letivo e para cada turma, para cada bimestre, buscando atender aquele conteúdo, o aluno já necessita ter uma bagagem anterior para poder aprender. E quando é detectado que esse aluno ainda não tem essa bagagem, ele necessita passar por esse tipo de reforço para conseguir se adaptar e se atualizar ao que é esperado dele naquela turma que ele está. As inscrições, Hilário, elas são feitas presencialmente. A pessoa necessita vir até aqui na nossa escola, que é localizada na rua JK, esquina com a Avenida Centro-Oeste, aqui no centro de Confresa. E elas são realizadas de segunda a sexta-feira, no horário das oito da manhã até o meio-dia. Temos um profissional que nós colocamos apenas para fazer essas inscrições para poder estar atendendo melhor o nosso público. E já tem tido uma procura, graças a Deus, uma procura bem significante e isso nos motiva, que é um reflexo do trabalho que a gente tem feito anteriormente. Vamos passar por uma prova no dia 20 de outubro. Será uma prova teórica de português e matemática, ela é composta de 10 questões de cada uma dessas disciplinas, que totalizam um total de 20 perguntas. São todas elas objetivas, são perguntas bem práticas, que visam realmente mensurar, tanto mensurar quanto fazer uma diferenciação. Porque é claro que nesse mundo que a gente trabalha de meritocracia, quer dizer, quem estuda mais consegue o melhor lugar. Então esse vestibular é nesse sentido, para selecionar. Por que essa seleção? É porque nós não conseguimos atender realmente a demanda do que tem vindo e todas as escolas militares do nosso estado, elas têm trabalhado nesse formato. Música 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 Música